Ó, vou falar uma parada absurda, vocês vão achar que até que é caô. Tem um cara que não arrancou a perna porque foi num show meu, cara. E não era nem um show corporativo, era um show de teatro, porque no show eu falo umas coisas... Você cura diabetes? É esse dom do curanderismo, velho. Mas qual que é a história desse mundo? A história que o cara foi assistir e eu falei que o cara... Eu não sabia nem que o cara tava lá. E eu falei, cara, você tem que tentar de novo e tenta e teu sonho tem que ser realizado e tem que tentar até o fim. Se não esgotou ainda as possibilidades, você tem que ir atrás porque sonha pra você sonhar. Um discurso nesse sentido, não lembro direito o que eu falei. Cara, o cara voltou seis meses depois e falou, pô, preciso te contar uma coisa, cara. Eu ia operar, eu ia amputar a minha perna por causa de uma parada que deu, uma parada muito séria e tal. O cara mancava, tava de muleto assim. Aí eu falei, mas o que que aconteceu? Cara, eu tinha ido em dois metros, três metros, muito pica. E você, por causa da tua palavra, eu falei, cara, eu vou acreditar. Eu já tava desacreditado, já tava com a cirurgia marcada. Aí fui pesquisar, fui saber mais coisas. Fui num cara que tinha um negócio alternativo que podia dar muito errado, mas deu certo. Eu tô com a perna aqui, que não sei, eu vi a perna do cara. Tô com a perna aqui, inclusive ela é de pau, olha aqui que legal. Então, cara, é muito... Muito bom ter te ajudado, Roberto Carlos. É muito extremo, sabe? É muito extremo. Os relatos que eu ouço, uma menina que hoje é modelo e tava com câncer, aí acabou o meu show e falou, cara, ora por mim. Eu falei, cara, eu não sou um pastor, mas vamos orar por você. Chamei até a minha mulher, que a mulher era muito gata. Falei, não quero ficar orando sozinha com ela no teatro fechado. Uma coxinha, pode vir um negócio estranho dentro de mim, né? Um espírito ruim, cara. Gata, gata. Só que sem cabelo, assim, já de lenço, sem coisas, no meio de um tratamento. E, cara, a menina tá aí modelando e tal. Então, assim, é porque eu orei, não. É porque eu posso despertar em você uma fé, algo melhor, uma palavra boa. Qualquer um pode fazer com qualquer outro. É que eu me dedico a isso. Que bom que ela foi no seu show e não do Léo Lins, né? Porra, exatamente. Eu ia arrancar as duas pernas. O cara vai no do Léo Lins. Tchau, 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 tchau.